E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos no canal Gigante Atoma aqui, ó. Surgiu um garoto estranho, eu não conheço, desafiando o Gigante e nos pênaltis, cara. Jogou lá no trigo, Luquinha, o moleque é bom, hein? Eu acho que ele só treinou pênaltis, cara. Ah, pelo jeito, ó, você vê, seu barra lá só na furquinha, cara. É, difícil de pegar. O Gigante trouxou só pra fora, mas agora vai ser o X1, ó. O Gigante é ligeiro. Então, eu confio no Gigante. Ó, o molequinho lá, né? Não é bobo, não é, Luquinha? Você viu? É, a batida dele bate bem. Tem que ver no X1, né, Zé? É o meu ponto difícil. É o bobo, né, que é bom, né? O cara joga bem. O cara é um desconhecido bom. Só que, tipo assim, pelo jeito dele chutar, ele não parece muito bom no X1, cara. Não parece. Então, vamos ver se ele tem velocidade, né? Não parece. Mas é que ele tem um chute colocadozinho, assim, ele é bom. O bobo tava atrás do gol, o bobo viu, o bobo vai só no trigo, cara. Não, eu acho que ele não errou o gol uma vez só, se ele errou. Uma vez só. Verdade, mano. Não errou o gol, né? Errou uma, duas, eu acho. É, foi pouquinha vez, cara. Vou ver agora o Gigante. Tá, vou ver agora o X1 aí, que não vai acontecer. Não, agora o X1, agora eu quero. Bora então, vamos desafiar aí o X1, você não quer o X1? Mas, olha aqui, você joga em algum time, como é que é? Ah, eu jogo aqui na escolinha. Na escolinha? Mano, eu nunca vi ele na escolinha. Eu treino aqui na escola e nunca vi ele aqui, velho. Mas ele é mais novo ou mais velho que você? Ele é mais velho? Ah, é por isso então, gente. Mas como é que você sai com você mais velho, você nem sabe a minha idade, então? Ah, ele tá falando pelo tamanho, né? Ele treinou apenas, Matheus, pelo jeito. Não, eu quero X1 então, é bora. Galera, queria estar agradecendo antes vocês aí pelo meu Instagram lá, por ter batido 19 mil seguidores, muito obrigado. E galera, já corre lá no Instagram do Bob, que é? Beba a esponja, underline F6. No Instagram do? Pai do Gigante do Céu 010. No Instagram do? Gabriel, Gabriel, underline, underline 0701. Ah, que que pode fazer o Zéu lá? O que eu não quero, fica pra depois. E eu vou amassar e ele vai cair no chão comendo arroz. É. Desafiei na rima, hein? Bora na rima, eu sei que eu ganho. Será que ele manja? Na rima eu ganho. Manda uma rima pra ele então, já pra iniciar a farpa. Vai? Jogar a bola, né? Você não se garante? Não. Acho que o Zui, então, só bora. Ele falou que só sabe jogar bola, gente. Que jeito, o cara nunca ganhou de mim. Fala pra ele fazer umas embaixadinhas aí, vai. Joga a bola aí, pai. Vai jogar aqui no meio. Será que ele sabe? Vai, vamos ver, faz umas embaixadinhas então, vamos ver. Aí você sabe jogar bola mesmo. Ei, muito ruim, gigante, muito ruim. Olha lá. Braco. Nossa! Igual a apresentação do Neymar no... Aqui do Neymar, do Vinicius Junior. Do Vinicius Junior, é. Nossa, muito ruim, vai. Olha lá. É, não, mas o que importa é a primeira, errou a primeira. Vamos ver, tá com zero, então, vamos ver. Ele vai cair, gigante. Nossa, ele sabe. Para a bola na nuca, vamos ver, você sabe. Nossa, de carnela, gigante. Ele é ruim demais, cara. Ele é ruim demais, gente. Ele é muito ruim. Ô, gigante, você vai ganhar facinca. Olha lá, não consegue. Nossa, é o vento, olha lá, é o vento. Nossa, é ruim. Ô, gigante, ó. Como é que eu pedi pra esse cara? Olha aqui, menos de 10 a 0, eu nem comemoro pra você. Olha, enrola aí, aprende, ó. Muito ruim, muito fraco. Ei, moleque, vai jogar no Vasco. Ô, gigante, deixa só ele que tava, dava pra nós lá. Você errou tudo também. Bora, 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 vai embora. Quero o jogo. Ó, vai jogar bola pra cima e tá valendo autorizo aqui. Ó, não, foi nada, gigante. Ó, ó, o cara tem domínio de bola. Ó, partiu. Nossa, ele sabe pedalar, gigante. Nossa, que elástico, velho. Que lá, nossa. Boa, gigante, boa. Não comemora, não, gigante. Vamos jogar, vamos jogar. Nossa, que cara rápido, velho. Partiu. Pra direita, bateu. Ô, gigante, você parou na jogada. Cadê o melhor do YouTube aí, ó? Chico de São Paulo aqui, ó. Cadê o melhor aí? Ó, o lugar. Não, ô, gigante, não foi nada, não foi nada. Não foi nada, não foi nada. É, choro, só porque tá perdendo. Nossa, jogou alta agora. Ó, gigante tentou dominar, não consegue. Ó, o cara corre muito também, cara. O cara tem velocidade, hein. Ó, opa, levou pra direita. Gigante, passou. Ó, vai levando. Opa. Deu o breque ali, gigante. Opa, levou pra esquerda, passou. Vai, chuta, gigante. Bateu. Gigante é o nome dele. Tchau, tchau. Vai, vai com Deus, vai. Tudo igual. Ó, lembrando que acaba três, hein. Cês tá ligado, dá a regra aí. Gigante já deu aquela parada pra enrolar, né, pra cozinhar o jogo. Mãe, meu Deus. Parada que é rica. Bora. Nossa, vai brigando. Nossa, jogou. Nossa. Ó, gigante caiu sozinho. Caiu sozinho, gigante. Ó, ó. Os caras tá cortando grama aqui, cara. Tá roçando a grama. Opa. Vai, gigante. Não para, não. Não para, não, gigante. Nossa, velho. Ainda bem que ele errou, gigante. Ainda bem que ele errou, gigante. Ó. Bola, bota. Para mais uma partida. Gigante. Não, você chutou teu pé mesmo, gigante. Ó. Você chutou teu próprio pé, gigante. Ó, partiu o cara pra cima do gigante. Nossa. Nossa. Que dibre que é esse? Não, onde ele aprendeu? Esse dibre, cara. Ó, bateu. Ah, não, cara. Ah, não, gigante. Que dibre que você tomou, cara? O moleque sai não sei da onde, né? Um milhão, cê, gigante. Vamos, reagir. Ele veio. Gigante, joga onde? Quem que é gigante? É melhor de subir, ó. Cadê? Ah, ele veio lá de não sei da onde, e ganhou do C, cara. Parta um só, gigante. Vamos? Vamos, reagir, vamos reagir, velho. Ó, o cara tá desossando o gigante, cara. O cara tá morto, hein? Ah, não, cara. O cara não tá nem respirando fundo, gigante. Cê tá aí. Cê tá morto, gigante. Ó. Nossa. Bateu na cabeça do gigante a bola. Quase deslocou o pescoço do menino. Ó, gigante. Opa, tentou o rolinho ali, não consegue. Ó, agora é a vez do Gabriel aí, representando o São Paulo. Ó, vamos ver. Ó, nossa. Ó, tentou um de livre da vaca, não consegue. Gigante fez domínio. Gigante. Opa. Sai daqui do meio. Gigante, gigante. Vamos, gigante. Gigante, gigante. Ó. Esse tá correndo o campo inteiro. Não, eu sou câmera. Boa, gigante, na velocidade. É agora, gigante. É agora, tem que fazer. Gigante, nossa. Foi cortar pro meio. Não sei pra que é isso. Gigante, ó. Saiu. Olha lá, ainda bateu na trave ainda. É choro, é choro. Nossa, que carada na trave, gigante. Ó, gigante. Vamos, vamos escolher. Vamos embora, vamos pro jogo. Tá perdendo, hein. Deixar o moleque sai de dentro, não sei da onde. Então vai, gigante. Reage, cara. Vamos lá, hein. Reage, gigante. Dois a um pro cara e o cara tá dando um show ainda, cara. Vamos, gigante. Levanta, cara. O cara, grudou a bola no pé, gigante. Vai deixar. Tá doido, hein. É, se você tomar mais um, já era, gigante. Vamos. Ó, cara. Nossa, velho. Fingiu que ia correr, não correu, cara. Nossa, levou pra esquerda. Nossa, gigante. O cara é liso, mano. O cara é rápido, velho. Ó, vai, gigante. Não para, não. Nossa, de letra, cara. Eita. Eita. De letra, cara. Igual o de Maria, Zé. Nossa, agora vai ser zoado aí ainda. O Bob, você zoado mesmo? Perdeu duas vezes. Perdeu duas vezes já, porque o cara era lento, ó. Se o cara não sabia jogar, o cara sabe jogar, filho. O Bob, se você jogar contra ele, Bob. Vai relógio, vai relógio. Se eu não perco pro gigante, acho que eu vou ganhar desse cara. Não, mas você marca bem, o gigante tá morto, hein? Então come, então. Eu contra o C, parceiro. Então come, oi, 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 oi. Não, vamos lá ver o que aconteceu com o gigante. Calma aí, ó. Tu fica quieto aí, que tu não se tromete aqui, não. Ah, nem jogando, você tá quietinho. Já vai conversar ali com a nossa treta, tá? Ele tá cansado, tá ali com as suas pobreiras. Cala! Ele é um bom jogador, ele perdeu, porque ele tá num dia mau. Não é mesmo, gigante? Tá num dia mau. Ô, gigante, o que aconteceu, cara? Ô, que você é o melhor, que você é o melhor. Parece que você não veio pra cá hoje. Ô, cara, pelo amor de Deus. Você deixou teu corpo em casa? Que que é isso? Tu joga bem, cara, vamos, foco, foco. Cara, saiu, sei da onde. Ai, que isso, que é novinha, mano. Ganhou duas vezes, cara. Nos pênaltis, agora no X1. O cara não tá nem bufando, ele tá com o carinho. Ah, eu quero terceiro então. Aí, você perdeu pro cara lá de não sei da onde. Não, que cidade você mora? Ah, eu moro aqui mesmo, hein. Aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo da onde? Ó, mas daqui mesmo, nós nunca viu? Nossa, sítio. Ah, eu moro lá, tá corrompido lá. Corrompido, corrompido? Mentira, mentira. Não vai ficar lá o dia inteiro. Não, ó, você tá mentindo, cara. Você tá mentindo. Você tá mentindo. Não, você mostra que eu... Ah, não, não é a roça. A roça, qual a roça? Quero ver então. Ah, pra lá, não. Pra lá, pra lá. Tem um mundo inteiro pra lá. Ô, o cara é mentiroso, gente. O cara que ganhou do C é um mentiroso, cara. Ah, pelo menos é esse aí que importa, moleque ruim. Nossa, gente, vai deixar, cara? Não, agora eu quero a revanche do X1 também. Beleza? Quero a revanche do X1. Bele no pênalti e ganhei o X1. Tô chorando aí. Ah, não, não. Ah, culpa do meu pai aí, ó. Defende meu chute mal do meu irmão. Não, não, não. Entendo o gol, como é que eu vou pegar? É, tudo choro. Ah, aquela hora eu dei foto ali em mim. Você não deu foto, viu, não? Galera, então deixa o like, compartilha aí. Tamo junto a nós, hein. Tchau. 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 Tchau.